Saudações, sou Carlos Oliveira do canal Pergunte ao Carlão e no vídeo de hoje eu quero tirar a dúvida de muitas pessoas que me questionam a respeito de publicar livros, as dificuldades, o que é necessário, os primeiros passos para que eu possa publicar o meu livro. Se você que me assiste não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal, se já é inscrito, acompanhe o nosso vídeo, divulgue o nosso vídeo, deixe o seu like e acompanhe agora comigo o que é necessário para que eu possa publicar o meu livro. Como dito no início do vídeo, quero apresentar para você que me acompanha os passos iniciais para que você que me assiste, que tem o desejo de escrever o seu livro, possa fazer com que o seu livro se torne material, materializar o seu objetivo, o seu projeto de publicar aquilo que você escreveu. É bem verdade que muitas pessoas não sabem, mas nós recentemente iniciamos a editora da educação cristã, que tem como finalidade publicar livros de pessoas que justamente têm essa dificuldade e que não sabem por onde começar esse processo de publicação do seu livro. Se você tem o seu livro, já escreveu o seu livro, está guardado aí no seu arquivo, no seu computador ou por escrito, numa gaveta, está na hora de pegar esse material e publicar esse material, torná-lo público para que as pessoas possam apreciar a sua leitura e a sua escrita. E nós, da editora Educação Cristã, tivemos a oportunidade de publicar muitos livros, já desde o seu início, inclusive fora do país, como Angola e Espanha. Eu tenho aqui, para apresentar para vocês, antes do passo a passo, os três últimos livros que nós publicamos, que é o livro A Formação do Obreiro, uma perspectiva ministerial do pastor Fagno Nascimento, lá de Imperatriz, publicado aqui pela nossa editora Educação Cristã. Também nós temos aqui outro livro do nosso amigo pastor Fagno Nascimento, Ética Pastoral, uma cosmovisão eclesiástica, também aqui com o selo da editora Educação Cristã, e também o livro O Deus que Cura as Depressões, do nosso amigo autor Francisco da Chagas. Aqui está o livro do nosso amigo Francisco da Chagas. Esses daqui são apenas alguns exemplos de alguns livros que foram publicados pela nossa editora Educação Cristã e muitos outros que virão por aí em breve a minha teologia sistemática. Mas vamos ao que importa. Vamos entender o que é necessário para que eu escreva ou que eu publique o meu livro. Primeira coisa, primeiro passo que você precisa entender é que, para que você possa publicar o seu livro, você precisa escrever. Você precisa dedicar tempo a escrever. Você não tem que pensar em quanto vai custar para eu publicar o meu livro, quantas páginas o meu livro vai ter, qual capa que eu tenho que colocar, qual título que eu vou colocar, quais vão ser os capítulos dos meus livros. Você não tem que se preocupar com isso. O primeiro passo é escrever. Você tem que refletir sobre qual assunto você deseja tratar. Você tem que buscar, criar um material disponível e fácil para que você possa usar esse material como consulta, para que você construa a sua escrita e se dedicar única e exclusivamente a escrever o seu livro. Esse é o primeiro passo fundamental. Não importa se você vai escrever à mão ou se você vai usar o computador, o notebook, não importa. Eu recomendo você escrever à mão o primeiro manuscrito. Feito isso, você vai transformar aquilo que você escreveu à mão em um texto arquivado no Word. Você vai fazer no Word, vai digitar no Word e vai deixar o seu livro pronto ali, escrito no Word. O segundo processo, depois de escrever o livro, que aí entra a parte da editora, ela vai entrar com o processo de edição do seu livro, que consiste em algumas etapas. Essas etapas não é quem escreve o livro que faz, mas sim a editora que vai recolher o seu manuscrito, vai recolher o seu material ou, por exemplo, se você for fazer conosco, na editora Educação Cristã. Você vai nos enviar o seu material, o seu arquivo no Word, simples, da maneira que você escreveu, vai mandar no nosso e-mail ou pelo nosso WhatsApp, que inclusive está aqui na descrição abaixo. E nós vamos fazer os testes no seu material. O primeiro deles é o de diagramação. Por quê? Porque a diagramação vai nos dizer ou nos informar quantos, ou melhor, quantas páginas o seu livro exatamente vai ter. Eu recebo muitas coisas do seguinte modo. O meu livro já está diagramado aqui no Word e ele ficou com 50 páginas. E eu pergunto, você tem certeza que está diagramado? Você tem certeza que são 50 páginas? A pessoa diz sim, são 50 páginas. Ok, me envia o material. A pessoa envia o material e quando eu recebo o material, eu observo que o livro não está diagramado e não tem 50 páginas. Porque quando a gente faz o teste de diagramação, o teste de diagramação vai nos informar, de fato, no formato livro, quantas páginas esse livro vai ter. Por exemplo, um livro de 50 páginas no Word simples, quando nós fazemos o teste de diagramação, esse livro vai chegar facilmente a quase 90 páginas. Ou seja, 50 páginas no Word não representa que você diagramou ou que você já tem um número de páginas no seu livro. Até porque o Word é o formato do sulfite e o formato livro é menor. Então, essa quantidade, esse número não corresponde a um livro diagramado. Então, o primeiro processo é você escrever e o segundo processo é o processo de edição que nós fazemos da editora. E quando nós recebemos o seu material, nós fazemos o processo de teste de diagramação que vai nos informar quantas páginas o seu livro vai ter no final. Feito isso, nós informamos para o cliente, fazemos o orçamento e o cliente ou o autor vai decidir o formato, se ele quer o formato de livro comum, 14 por 21 ou se 16 por 23. Depende muito do título, do assunto, das quantidades de páginas que esse livro terá, para que a gente possa dar o início no processo de orçamento do seu material. Feito isso, o cliente correspondendo positivamente à questão, o autor no caso, nós vamos aí sim entrar com um procedimento de edição, que consiste, primeiro, diagramação do material para sabermos quantas páginas o livro vai ter para fecharmos o quantitativo de páginas desse livro. Segundo processo, feito a diagramação, nós vamos entrar com um processo de correção ortográfica, nós vamos detectar possíveis erros de acento, ponto, palavras, e por incrível que pareça, nós conseguimos detectar muitos erros de palavras. Por que isso? Porque é comum, quando você está escrevendo um livro, você está ali, o raciocínio é muito rápido, você está digitando ali, e uma palavra ou outra vai errar, um acento, uma vírgula, um ponto, isso é comum, isso é normal, é por isso que tem todo o processo de edição, para a gente fazer o pente fino, para a gente verificar se há erros, se precisa corrigir algumas palavras, precisa corrigir alguns pontos, alguns acentos, a vírgula fora do lugar, por exemplo, então isso é normal. Então o segundo passo é a revisão ou correção. Feito isso, aí nós vamos entrar no processo de revisão, correção e depois o processo de revisão. Essa revisão é feita em conjunto com a editora, aquele que está fazendo a edição do material, e o autor. Eu procuro fazer isso. Por quê? Porque às vezes a própria edição pode interpretar o livro num sentido que o autor interpreta de um outro modo. E essa parte da revisão é muito importante, porque é um momento em que o autor pode nos dar mais detalhes, explicar com mais detalhes o sentido daquela mensagem que ele escreve. Então nós compartilhamos. Então, primeira diagramação, depois a correção, terceiro a revisão. Feito isso, tudo ok, procedimento do livro está tudo completo, nós vamos, então, já conhecendo o livro, evidentemente, criar a capa do livro. Essa capa aqui que você viu, essa capa aqui, essa aqui é de um autor, essa capa aqui é de outro autor, e essa capa aqui é de outro, ou melhor, do mesmo autor do livro da ética pastoral. Então nós vamos criar a capa, nós vamos criar a capa do seu livro, tá? Baseado na temática do seu livro, para não fugir daquilo que realmente está escrito ali. Feito isso, nós vamos enviar, antes de imprimir os livros, nós vamos enviar todo esse material para o autor. O autor vai olhar, vai falar, ó, gostei, tá legal, vamos imprimir, vamos fazer o processo. Primeiro ele escreve, claro, depois manda para a gente, nós fazemos a diagramação, a correção, a revisão e a capa. A capa é o quarto processo. O quinto processo é um opcional, que é o registro desse livro, que é conhecido como ISBN, ou também ficha catalográfica, que não é uma obrigação, evidentemente, porém é importante para que você registre o seu livro no seu nome, para que você não corra risco de alguém plagiar o seu material, colocar o seu material e mudar apenas a capa e colocar o nome de outra pessoa. Então é importante o registro do ISBN. É um custo muito mínimo, que muitos autores preferem não pagar, mas correr o risco. Eu recomendo sempre àqueles que podem registrar, faça isso que é importante, que é o quinto processo, que não é uma exigência, é um opcional, mas eu particularmente gosto muito. e o ISBN, ou também podemos colocar a ficha catalográfica. Feito esse processo, aí nós vamos entregar para a impressão. Nós vamos enviar o material para a impressão, para que a impressão possa fazer as impressões desse material, quantos livros, por exemplo, poxa, Carlos, eu desejo 100 cópias desse material. Nós vamos imprimir 100 cópias, nós trabalhamos com 100 cópias. Carlos, eu gostaria de 50 cópias. Você consegue fazer para mim? Sim, nós conseguimos fazer 50 cópias, sim. Há uma grande dificuldade em muitas editoras que eles não publicam quantidades mínimas, eles sempre imprimem, ou no caso, publicam quantidades acima de 100, 200, 300 unidades. Nós não. 50 cópias? Legal. É um primeiro projeto, é um primeiro livro. Muitos outros virão, evidentemente. Então, nós podemos fazer sim. Por que nós não podemos investir? Esse é um intuito da editora Educação Cristã, de investir em você que escreve, que é o autor, que tem esse desejo. Eu, um dia, tive esse desejo e não tinha onde buscar, onde recorrer à informação. Até que um dia a gente vai recorrendo, vai aprendendo, vai estudando, e hoje já temos aí quatro livros publicados, que em outro vídeo eu apresento para você que me acompanha. Então, nós vamos fazer o processo de impressão. Nós vamos fazer o processo de impressão, mas antes de imprimir, existe um outro teste, que é a prova virtual. Ou seja, nós vamos colocar ali em todo o seu material, na capa, no miolo, que no caso é o livro, e vamos verificar se quando a gente for fazer a impressão, em um momento do corte, não vai cortar palavras, não vai tirar alguma imagem. Então, nós fazemos essa prova virtual, vamos dizer assim, e nós enviamos para o cliente, para que o cliente veja, ó, está tudo certo. Geralmente, quando a gente vir, a gente já envia só para o cliente ver mesmo, para o autor ver, porque já está tudo correto. Se tem algum erro, a gente já aponta, ó, isso aqui precisa corrigir, nós vamos corrigir, porque esse processo nós mesmos fazemos. Nós só enviamos para que o autor esteja a par do seu material, certo? Feito isso, vamos colocar na impressão, vamos imprimir o livro, e aí o livro impresso, ele vai estar assim, bonito. Esse aqui é um livro de 120 páginas, é um livro muito bonito. O material que nós utilizamos é um papel, tanto o offset como o pólen, que é aquele mais amarelo, a capa é resistente, não é capa ruim, é uma capa muito resistente, a orelha, ela vai dos dois lados, e a orelha é tamanho padrão também, né, então é importante isso. Então, se você quer publicar o seu livro e não sabia, aliás, não sabe, agora você já sabe, editor de educação cristã, sou o Carlos Oliveira, o diretor da educação cristã, da editora, e estou interessado em publicar o seu livro. Então, se você tem o seu livro, você escreveu, mas não sabe publicar, não sabe como fazer, não sabe aonde recorrer, não sabe quanto é, entre em contato conosco, que a gente vai verificar o seu material com carinho, e vamos publicar, sim, claro, com o seu parecer positivo, o seu livro. Então, você que não sabia, agora você sabe. Primeiro, você tem que escrever. Quem é escritor tem que escrever. Não pode escrever se você não se dedicar, não dar tempo para escrever. Então, você tem que escrever, depois envia para a gente, a gente faz a diagramação, faz a correção, faz a revisão, faz a edição fechada, o registro, se for necessário, a capa do material e imprimimos. Claro que cada processo desse tem suas particularidades, mas para o vídeo não ficar muito extenso, eu procurei ser resumido para que você pudesse ter uma visão generalista de como publicar o seu livro. Então, faça como esses autores. Esses daqui são alguns exemplos que eu mostrei de tantos outros autores que nós temos aí. Então, fique com essa dica aí. Editor Educação Cristã, o telefone e o e-mail está aqui, é o WhatsApp, você vai falar também comigo. Às vezes, é claro, não consigo atender todas as pessoas, existem outras pessoas que trabalham comigo, que são colaboradores. Inclusive, quero mandar um abraço para a Fagner Nascimento, quero mandar um abraço para o Batista José de Menon, que lá em Angola, Gabriel em Madri, são parceiros aí. Então, você que quer publicar o seu livro, não perca mais tempo, publique com a gente, que a gente faz o seu material, o seu livro, que está aí na sua gaveta, se tornar real. E, claro, ser uma fonte de renda para você também, fora o prestígio. Sucesso a você, Deus abençoe.